Oi! Eu sou o pior youtuber, ta sabendo, eu sei que você sabe, eu sou o pior youtuber, se nem queria ta assistindo ele então né, bom pra você porque aqui neste canal só tem coisa boa, mas acho que eu não vou falar mais nada pra você, e você que se arrependa, porque este canal só tem coisa boa, entendeu? Então assim, acho que a nossa tem coisa boa Entendeu? É Depois de um tempo vocês vão ter que parar de ver meus vídeos, por uma coisa mesmo, é nada demais não, só por uma coisa Eu vou pedir pra vocês Se inscreve no canal É rapaz Sabendo ai que ninguém se inscreve no meu canal, coisa boa pra outra pessoa que não ta vendo meu canal né Nem pra pessoa que não ta vendo meu canal Não sabe Que é bom pra ver Que é bom pra ver Esse canal aqui só tem coisa boa É E Que é bom pra ver Que é bom pra ver Que é bom pra ver Que assim Que é bom pra ver Que é bom pra ver O que é que ele nasce? Bem, ele tá dando o meu melhor teste. Tudo level 10. Do cara, velho. Ele tá pegando o meu melhor teste. 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 Ai, por que você vai ter paco? Ai gente, quando vocês forem pegar uma coisa pra evoluir até a verdade, pega uma vez pra usar como eu peguei, outra coisa, por que é assim, é bom até. Aqui por que, não é bom, como posso falar. É legal, por que você consegue montar, mas em vez de você montar, você pode voar. Não pode voar, né, pra cima. Você praticamente monta, vamos dizer que você praticamente monta, vamos dizer. Vem pra cá não. Vem pra cá. Sobou. Ah, tá bom. Oh, tô raro. Desculpa. Bora apagar todos. Que eu não uso, porque só vai ficar enchendo uma inventada. Tchau. 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 E aí. Tchau. Parco, velho Não, cai Esse parco é muito difícil, gente Quando eu não consegui, eu falo, tá? Não consegui, gente Não consegui, infelizmente Então agora eu tô jantando aqui pra um pet muito legal O mestre das viagens, por favor, me leve até lá, por favor Obrigado O mestre das viagens não presta Tem até um portão Olha lá Olha lá Ah, tá Para aqui Quero cair Ah, tá tranquilo Que chato Não dá pra cair Não dá pra cair Não dá pra cair Tá, 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 tá botater shots botter bom 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 bem ele é muito muita Aquele ele nem tem boca, boneco de neve, boneco de neve, boneco de neve, boneco de neve, hahaha, toma boneco de neve, morreu, morreu, ah, vai morrer de novo, acabou o bato, ó, vai, 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 envenena, eba, deu, isso, morreu, meu drift, dragon, I am the dragon, Dragon, I am the dragon, 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 Corre, 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 Eh, da carnívora maldita, Corre, 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 Volta lá, recuar, corre corre vean Viewt n pon e foi foi oi 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 bora 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 assim vai bem devagar vai um pouquinho mais rápido vai falar um pouquinho de diferença está ali boneco de neve um adito é um boneco de neve um adito é um boneco de neve um adito é um boneco de neve um adito vai, avespa ela envenena boneco de neve e já da um um uma coisa boa e é envenenado, morreu se envenenou Se arriscou, rapaz Não se arrisque com nós Nós é brabão Sabatou ela A minha vispa porque ela envenena Por isso que ela é boa Que ela dá isso aí e já fica Não mudando Entendeu? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos Corre, 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 corre Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Não, eu sinto Sinto Quero conversar com você Qual com o Drick Com as próprias mãos Jack and Jim Voltei aqui Depois de um milhão de anos Que demorou muito pra carregar Yes, yes, oh yes, oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Bora, bora, bora Quanto de dano ele dá já assim 50 já, muito bom Muito bom Muito legal Vai nesse Pronto Quero avaliar isso aqui Porque eu quero O meu Eu vou ver também o especial dele Ah, o filho nem deu De fato Aí ele vai derrotar outro aqui Não deu isso, ele vai O meu especial Ah tá Não vou Puxar Esse aqui até pode ajudar um pouco Vai Eu quero ver se é especial Quero ver se é brabo bom É Não deu pra ver o especial Olha Vamos lá Eu Bora, balde a recompensa Tu vai morrer Morrer Hum Já fogui Esse foi o vídeo de hoje Tá Tchau Fica no canal Descate disso não Tchau 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 Tchau